Sete criminosos morreram em um confronto com policiais, isso foi na região do entorno do Distrito Federal. Agora, esse grupo, né, esse grupo, segundo informações da Polícia Divino, tinha a intenção de explodir uma praça de pedágio. Boa tarde pra você. Isso mesmo, Lóres. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham a Record TV Goiás. Um confronto entre a Polícia Militar e uma organização criminosa que planejava atacar e assaltar a praça de pedágio de Cristalina, na BR-040. Inclusive, utilizando explosivos pra estourar o caixa, estourar o cofre dessa praça de pedágio. Só que a polícia conseguiu se antecipar à ação, houve ali uma troca de tiros e aí sete criminosos acabaram baleados e mortos. Nós vamos conversar agora com o Coronel Durvalino Câmara, que é chefe do Estado Maior Estratégico da Polícia Militar de Goiás, que vai trazer mais detalhes aí dessa ocorrência. Coronel, esses bandidos foram localizados em Novo Gama. Onde que eles estavam escondidos? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Lóres. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Record. A Polícia Militar, nesse primeiro momento, Lóres, eu gostaria de fazer uma... de ressaltar e passar uma mensagem. Nós estamos felizes e gratos, primeiramente, ao nosso poderoso Deus e depois às técnicas e táticas que a Polícia Militar desenvolve. Pois ontem, os nossos policiais militares enfrentaram um confronto intenso, num local de baixa luminosidade, e todos os nossos policiais militares conseguiram regressar para os seus lares com a sua integridade física preservada e bem como com o sentimento do dever cumprido. Essa operação policial, ela iniciou-se através do compartilhamento de informações entre a PM, a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Militar do Distrito Federal. Onde, através dessas ações de inteligência, nós conseguimos identificar integrantes de uma organização criminosa, bem como localizar a base operacional deles, que era em uma chácara na zona rural da cidade de Novo Gama. Através das nossas ações de inteligência, conseguimos delimitar que esses indivíduos iriam atacar a praça de pedágio da BR-040, com explosivos e com as armas de fogo, para justamente capitalizar essa organização criminosa. Mas, após juntar todo esse material de inteligência, compartilhar entre as forças, foi determinado que equipes do Batalhão de Rotam, da Companhia do Entorno, e equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, partissem para a abordagem tática. Durante essa abordagem na chácara, os nossos policiais foram recebidos de uma forma injusta e violenta, mas, graças a Deus, nós conseguimos vencer essa resistência e o resultado foi esse. Sete indivíduos que, infelizmente, perderam a vida em confronto com os nossos policiais, foram apreendidos veículos roubados, armamentos, bem como explosivos, né? E que a gente encerra, de uma vez por todas, essa organização criminosa que estaria iniciando as suas ações ali no entorno, mas que, de uma vez por todas, não irão mais lesar e incomodar o cidadão de bem. Esses armamentos apreendidos de grosso calibre, a gente está falando de indivíduos altamente perigosos, inclusive com passagens criminais e a desconfiança de que agiriam posteriormente, depois da explosão desse cofre no pedágio ali, que foi mal sucedido, não aconteceu de fato. Com certeza, todos esses indivíduos possuem antecedentes criminais, são oriundos de alguns estados da região Nordeste, e que essa ação criminosa, com certeza, eles iriam capitalizar para fortalecer a quadrilha, fortalecer essa organização para fazer mais atos criminosos. Mas, mais uma vez, eu ressalto, a integração das nossas polícias, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, e nós conversamos diariamente com outras inteligências, com outras instituições de outros estados, justamente para que a gente, a Polícia Militar, consiga desenvolver o que preconiza a nossa Constituição, que é a preservação e a prevenção do crime. Esses bandidos, inclusive, com explosivos, vocês utilizaram ali um equipamento especial para fazer a detonação segura, né? O nosso esquadrão de bombas foi acionado, uma vez que o explosivo, a emulsão, ela é muito instável, o esquadrão de bombas faz a desativação desse material no local, justamente para evitar e diminuir os riscos, tanto para os policiais, quanto para a sociedade. A organização criminosa é maior, né? A busca por esses suspeitos, por esses bandidos, continua? Continua, inclusive, nós estamos com equipes no local agora, tendo em vista que, durante o cerco policial, nós temos informações que podem, sim, ter fugido alguns indivíduos, e a nossa Polícia Civil, através do material que foi apreendido, vai iniciar ali o seu inquérito policial, iniciar diligências que culminarão, com certeza, na prisão de mais indivíduos. O Aluari, sem pergunta. Divino, eu queria até que você questionasse, né, o Câmara, que é um dos policiais militares mais experientes aqui da Polícia Militar Goiana, o que que está acontecendo? Por que que tantos criminosos das regiões norte e nordeste do Brasil estão tentando se estabelecer aqui no centro-oeste, no estado de Goiás? Nós vimos agora há pouco, esses dias em Confresa, no Mato Grosso, a gente viu esse caso agora, no entorno de Brasília, há poucos dias nós tivemos outras quadrilhas também, que entraram em confronto com policiais, por que que esses criminosos do norte e nordeste estão tentando se estabelecer aqui no centro-oeste nosso? O Aluari está perguntando, Coronel, o motivo, por que criminosos da região norte e nordeste estão migrando aqui para Goiás, para a região centro-oeste como um todo? Não é uma migração específica para a nossa região, Aluari. O que nós conseguimos identificar é que o entorno do Distrito Federal, principalmente aquela região de Cristalina, ela faz divisa com Minas, com Goiás e com o Distrito Federal. O que, na visão do bandido, ele ainda ousa, ele acredita que os estados não comunicam, né? Justamente, muitas ações, eles mantêm uma base no estado, operam em outro, fogem para outro estado, mas como nós estamos preparados para esse tipo de crime, hoje, a segurança pública, de um modo geral, das polícias militares, principalmente, nós não respeitamos divisas. Justamente, nesse momento agora, Aluari, nós estamos com equipes lá no estado do Tocantins, combatendo ações de novo cangás, de domínio de cidade, que aconteceu no Mato Grosso. Então, estão lá, Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar do Tocantins, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar do Pará, Polícia Militar do Mato Grosso, justamente porque nós entendemos que, a partir do momento que uma quadrilha dessa é presa em qualquer local, em qualquer estado do Brasil, bem como um armamento desse retirado de circulação, todos os estados da federação, o país, de uma maneira geral, vai ganhar e muito, justamente, nesse combate efetivo. Nós conversamos com o chefe do Estado Maior Estratégico da Polícia Militar de Goiás, Coronel Durvalino Câmara, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Aluari, mais uma ação bem-sucedida da Polícia Militar de Goiás, impediu esse ataque, a explosão lá do cofre dessa praça de pedágio, e agora a busca da polícia continua para tentar localizar os demais membros dessa organização criminosa. Obrigado, Divino Rufino, obrigado aí, Coronel Câmara, trazendo essa visão, né, porque a gente tem visto muitos criminosos que vêm aí de regiões norte, nordeste principalmente, tentam se estabelecer, mas chegando aqui no centro-oeste, eles encontram uma polícia preparada e qualificada, inclusive trocando informações com policiais de outras regiões, e assim impedindo que eles alcancem o objetivo deles, que é praticar esses crimes aqui. Obrigado, Divino, obrigado aí pela informação. Obrigado, Divino, obrigado.